olá gente eu vou mostrar os beijões pra você viu olha eu fiz esse baqui não é muito bonitinho não é que pode comer aí vai ser legal aqui o pinpapo de amarelo e aqui pica de azul e aqui uns espacinhos e aqui uma água uns escritinhos e aqui um beijinho e aqui um beijinho e aqui um beijinho e aqui um beijinho e agora fala pra mamãe uma coisa como é que tá lá na sua escola tá muito bom tá e a como é que é o nome mesmo da tia nova mas não era a opatia a nova professora é... tem cíntia não ué não era cíntia não era do ano passado que era de tia Sueli é tia Sueli você gostou dela? gostei e da sua turminha? dos coleguinhas? foi muito bom eles brincavam comigo é? uhum e tem algum coleguinha seu que era o mesmo do ano passado? uhum que tá na sua sala de novo? uhum qual? do Zé Gabriel, Vinicius Gabriel, é... Milo é? fogo e o seu material você gostou da mochila? gostei de quem é sua mochila? hat wheel é? é é você leva todo dia sua mochila, é de que sua mochila? que? é de rodinha? é ah tá e você tá fazendo os deveres direitinho da escola? cor ah sim e a Dona Isabela? cadê a Dona Moroco Isabela? não mamãe deixa eu mostrar o outro bebê vai mostrar tudo, não vai dar não né mamãe? ó tem esse com bem e esse e esse não mais não e mais esse 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 e esse e esse e esse e esse esse e esse e esse tá bom agora deixa a mamãe conversar um pouco com a Belinha tá bom, agora é a Belinha e aí minha tudo bom? tudo E como é que tá a sua escola? Tá bem. E como é o pronome da tia nova? Denise. E você tá em que ano? Em quinto ano, oi. É? E aí, tá indo bem? Sim. Tá gostando da mesma... Você tá na mesma turma, né, mamãe? É, só tem uns três que não é da minha turma no ano passado. É? E tá gostando muito? Uhum. Ah, tá. Agora senta ali, Davi, pra eu perguntar um negócio pra vocês dois. Do lado da minha. O que que vocês tão achando do Daniel na nossa vida? Bonito. Bonito? Legal. E vocês tão gostando de ter ele na nossa família? Sim, muito. Ele é o que é seu, Davi? Irmão. Seu irmãozinho? E você cuida dele? Cuida. O que que você mais gosta que ele faz? Brincar. É? E rir. E quando ele rir? Uhum. E você, minha? Eu gosto quando ele rir, quando ele fica dando lunguinha. E você cuida muito dele, né? Ajuda a mamãe, né? Uhum. Ah, tá. E o que que vocês acham da mamãe? Fala, Davi, primeiro. Bom. O que que você acha da mamãe? Eu? É. Bonito. Bonita? O que mais? É... Gostou. Oh! E você, Belinha? Eu acho você muito bonita, muito legal, muito charmosa. Isso, Mari. Vocês amam a mamãe? Sim. Sim. Amam a Davi a mamãe? Sim. E o papai? Também. E o Daniel? Também. E a mamãe ama muito vocês também. Né? Uhum. Então, tá. Deixa eu falar um negócio, Mari. Fala. Bom, vocês viram o meu desenho, viu? Viu? Foi muito bom falar com vocês. E vocês foram muito bonitos. Tchau. É, eu gostei muito de vocês também. Beijo. Tchau. Então, essa é a minha turminha, né? Que vocês pediram pra eu mostrar mais um pouquinho. A minha turma, meus potocos, Davi, Prosa, que só ele, e a Belinha, que é mais timidinha. E é só. Então, depois a gente volta. Tá fazendo frio.